Alô meus amigas, alô minhas amigas, eu sou Zé Douradinho trazendo mais uma receita e hoje vamos fazer uma receita de um inscrito que mandou para nós, é do canal Suando em Bicas, né? Falou assim, Zé, tem jeito de fazer esse sabão para nós? Faz aí para ver. Eu achei interessante, fácil de fazer, você pode fazer aí também. É um sabão líquido que rende quarenta vezes, que isso, Zé Douradinho mesmo, é quarenta vezes. Mas, ah, Zé Douradinho, papaganda, enganosa e essa, né? Não, criatura. Você vai gastar um quilo de sabão, é de caseiro, e vai dar quarenta litros de sabão líquido, é azul, bonito demais, bom, um absurdo, você acompanha aí. Você vai gastar aí uma sarmoura, aí a sarmoura fez lá, viu? Aí você vai botar quatrocentos ml de arco, arco de posto, viu? Aquela sarmoura lá é mei litro de água com cinco e a de sal. Só que isso não vai dar certo, não, viu? Você vai acompanhando aí, porque não é que não vai dar certo, e aí foi pouco. Agora vai põe um quilo de sabão. Eu escolhi lá no saco, cheio de sabão, tem um saco ali cheio de sabão, fui escolhendo assim, uma pedra de um, uma pedra de outro, né? Fui mostrando isso para o modo de ver, deu um quilo lá, um quilo e cinco. Agora vamos relar esse sabão e depois ir lá na panela já tem, lá na panela, lá no fogão já tem duas panelas lá frevendo, com cinco litros de água quente, que é para ser frevendo. Nós vamos relar esse sabão aí, esses, essas cinco, esses, esse quilo de sabão e depois nós vamos lá misturar num litro de água, mais ou menos um litro de água, não tem que ser aquela coisa assim, né? Então se nós já está com cinco litros de água quente e nós vamos dissolver, vamos derreter esse sabão, esse sabão, na, é maior, tá vendo? Uma caçalora aí com tantinho e outra caçalora com outro tantinho. Agora vamos pegar de uma caçalora, passar para outra, para deixar só mais ou menos o que pediu na receita, que é mais ou menos um litro de água. Vamos despejar esse sabão e vamos deixar ele derretendo. Assim, depois que derreter, nós vamos levar ele para o barde, vai dar uma mais uma misturada nele e nós vamos misturar esse resto de água quente, mais ou menos esses outros quatro litros de água quente nele e dar nele uma misturada. E aí nós vamos botar a saboura, aquele, aquele meio litro de saboura lá para a moda engrossar, né? Porque a saboura é para você tomar cuidado, você que não tem muita experiência, não vai botar no salo direto, não. Só que eu vou adiantar para você que nós botamos a saboura e não deu para fazer muita diferença, não. Engrossou, engrossou um pouquinho, tchiquinho, mas não foi grande coisa, não. Mas nós vai mostrar para você que o treino funcionou e vai mostrar para o que que funcionou e ficou muito bom. Tem uma folha de abraço aqui, gradúria, que está velha, ela ficou aqui perdida, que puxou a gaveta e ela caiu atrás da gaveta e não saiu e ficou. Mas hoje nós vamos ver se nós deslanchamos um cadinho deles, né? E aí você não repara não, eu sei que está assuntando aí, olha lá, nós botamos aquilo lá no bard e agora montamos um tchiquinho de água quente com a salão ali para a moda e dar uma lavada ali e misturar no bard. O bard ali já está com aquela misturada que ficou lá, mas só que o trem está frio para dedéu, menino do céu, aqui está fazendo frio demais da conta. E aí foi só parar de tirar o sabão, despejar o sabão no bard, mas o que sobrou na panela, ela já endurou. Mas frio demais da conta. E deu um inscrito até que perguntou para mim, foi um inscrito, não sei, perguntou como é que a temperatura boa para fazer sabão. O ideal é para fazer sabão. Olha, vai variar muito, viu? Tem coisa no sabão que carece de ser frio, né? Depois que ele está na fome, ele abreviar, tem que ser frio. Mas um sabão líquido, por exemplo, no frio, ele vai ter muito mais problema de talhar, vai talhar com mais facilidade. Mas ele talhar não quer dizer que você perdeu o sabão também não, viu? Acabou, acabou de botar água quente aí. Uma coisa que nós fizemos errado, que você pode acompanhar, que nós batemos com a máquina. A máquina não é ideal para bater aquela escuma feita boca de cachorro doido, né? Aí depois nós mexemos ali, escumou bastante, nós passamos para a colherzinha de pau mesmo, aquela tradicional. Nós vamos misturar agora a salmouro. Você vai botando uns pouquinho, para ver se não passa. Mas não teve perigo, não. Nós ponhamos o litro, o meio litro inteiro aí com as 5 e a de sal e foi pouco. Mas por que foi pouco, né? Porque ele ameaçou engrossar, mas não engrossou. Então você fica sabendo que foi pouco. Quando você for fazer um sabão, uma quantidade mais graúda de sabão, e você quer engrossar ele, que não carece, e você engrossa mais, é para poder ficar com a carinha bonita, para poder tirar o retrato. E você mostrar para os outros, que você fez um sabão que ficou bonito, que você mostrar aquela água de batata, ninguém vai acreditar no seu sabão, né? Aí você tem que engrossar, mas com salmouro e com cuidado. Não engrossa a quantidade inteira. Você pega uma amostra, tira uma amostrinha lá e vai engrossar ela para ver se o tempo vai funcionar. Para depois você fazer com o resto do produto, tá bom, grandão? Você viu que nós ponhamos no tanque. Por que no tanque? Porque uma mistura dessas vai dar 40 litros de sabão e não tem um bar de 40 litros. E o tanque já vai misturando, o tanquista já vai misturando, né? O que nós ponhamos aí. A água já estava separada. Nos galões, né? Aqueles galões de transparente ali, os 35 litros, mais aqueles 5 de água quente, vai arredondar os 40. Vamos botando aí. Fez é dradinho, você pôs o tempo para perder. O trem ficou ralo, criatura. Ai, ficou feio, esquisito. Mas não ficou, não. Viu? Olha lá, quem vem, mexe dele lá assim, ó. Ele tá escorregando, não tá parando na mão. Mas tá com sabão, tá bastante sabão. Ah, faltava 5 litros de água. Atorizamos, ponhamos 5 litros de água. Põe mais, vamos, né? Ponhamos 5 litros de água lá e agora, agora vai ver se esse trem endurece, né? Ah, tem que colorir. Vamos colorir o danado. Com o quê? Com xadrez, essa tinta xadrez de colorir tinta. Vai ficar bom, Zé? Fica, criatura. Você não pode aponhar muito. Isso aí é umas 4 gotas, quer ver? 4 gotas, o que que deu? Olha lá, 4 gotas, olha lá, viu? 40 litros de sabão, quase que de muda a cor, né? Já deu uma diferença, né? Já não tá aquela coisa, né? Em sonsa, daquele tipo, né? Sem, sem cor, naquele trem. Aquela, é... Aquela febre amarela, brasileira, que tu esquisito, né? Tá com fico ruim. Então, já melhorou. Agora, vamos pro sal. Ei, menino, mas seca essa correzinha aí não vai dar, não. Esse sal, se eu tá pouco, essa correzinha não vai render. Aí, aquilo que eu te falei pra você. Vamos ver se esse trem vai funcionar direito. Vamos tirar uma amostra desse sabão aí e vamos fazer um teste com sal, pra ver se ele vai endurar. Vamos ver cadê? Olha lá, vamos fazer isso agora. Nós já tinha tirado antes de correzinha ele, viu? É, já tinha... Antes de correzinha ele já tinha tirado e experimentou. Depois, e ela enfim, engrossou. Aí, meio que ele ficou grossinho, bonito mesmo, né? Depois que nós misturou, que esse aí não tava colorido, misturou com o outro. E nós vamos tirar agora uma outra amostra do colorido. Depois que já tá colorido, pra ver se ele vai endurar. Então, se aquelas 5, não é que a receita do rapaz tava reada, não, viu? O rapaz que passou pra nós, ele podia até dar certo. Mas é pela quantidade que ele mandou engrossar antes de pôr a água. Aí, tava só com 5 litros. É, tá certo. Pra 5 litros de sabão, aquela 5 colheres de sal dava tranquilo. Mas só que nós vamos engrossar agora 40 litros. Aí vai, já diluir bastante na água e as 5 colheres não ia dar mesmo. Então, assim que nós tiramos mais agora, mais essa, uma tilanga lá, já colorido. Pra fazer o teste, pra ver se o trem deu de engrossar. Olha lá, viu? Engrossou. Então, vou ter que usar aqui que funciona. Agora, você tem duas opções, Zé Douradinho. Você pode engrossar lá dentro do tanquinho. Ou tirar aos poucos, lá, um bar de 20 litros, a metade, por exemplo, 15, 20 litros. E ir engrossando aos poucos, né? Você vai fazendo, vai botando sal. No meu caso aqui, eu tô botando sal direto. Mas é aquilo que eu já te falei. É porque nós já temos uma certa experiência. Já sabe até onde você pode ir, até que hora você tem que parar, né? Pra você que tá coladinho, barriga verde, não tem medo. É melhor você fazer com salmouro mesmo. Só que, dependendo da quantidade, vai gastar muita salmouro, né? Muita água com sal. O sal puro vai abreviar. Você vai pôr uns pouquinhos, ó. Nós começamos a botar na água, e depois botamos com a coelha, e estamos acabando, despejando com o saco. Tá vendo? Tá vendo o tanto de sal que ia gastar? Nessa quantidade, nós gastamos quase meio quilo de sal, viu? Que era pra ser cinco coelhas, só. Olha lá, viu? Ficou bonito. Tá com uma transparência até bonita. E, lógico, quanto mais grosso, mais sargado ele ficar, mais opaco ele vai ficando, mais embaçado, né? Opaque é isso, né? Bom, agora é botar na vazia, né? Botar na vazia. E, e depois vai tirar o retrato. Então, nisso, enquanto isso, vamos mandar um abraço. Vamos mandar um abraço aqui pra... A Luciene Rodrigues da Silva. Ela falou assim... Zé, tô aprendendo direitinho. Manda um abraço pra mim, pra meu filho Nicolas, e pro meu marido David. Nós mora pertinho do centro de São Paulo. Olha que maravilha. É boa esperança do sul. Interior de São Paulo. Interior do estado. Ah, meu Deus. Mas como é que fica? Fica, ah, fica entre o meio Araraquara e o marco central do estado de São Paulo. Ah, bom, perto do centro do estado de São Paulo. A verdade é gostosa. Tá vendo o teste da escuma? Nós fizemos o teste com a água do Bard. Olha lá. O Bard, no Bard, tem mais ou menos 15 litros, com mais, olha lá, aquela vazia do meio tem 10 litros, com mais, as outras tem 5. 10 com 10, com 10, 30. Com mais, mais de 10 ali, passou de 40, viu? No Bard tem mais de 10, então passou de 40. Isso com o mano feito um pouco de cachorro doido. Agora ela vai mostrar na água pra você ver como é que ficou, né? Vai ficar muito bom. Manda um abraço também pro meu amigo Luiz Nicoletti. Ele diz que nós lembra que é o tempo de criança, quando ele ainda escutava o rádio e passava umas modas que falava assim, likear? Nós like, mas Mônica é good night no heavy. É o inglês, né, bebê? Manda um abraço também pra Ângela Pereira e pra Maria Miranda. Gente, vamos ficar por aqui. Um abração pra vocês. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Espero que você adicione ele aos favoritos do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva hoje. Dá aquela likeada com força. Ajuda a nós, né? Graças a Deus o nosso canal tá deslanchando bem. Mas carece mais da sua ajuda, viu? Nós não ganhamos dinheiro pra isso. Nós não cobramos pra fazer vídeo. Mas o que ajuda a nós é os comerciais também. Não pula não. Continua não pulando. Muito agradecido. Eu sei que já não pula. E pra você que assuntou e gostou e que vai ajudar a nós. Um abração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Na fina, finené. Até.